Um homem de 56 anos, identificado como Benedito da Guia da Silva, morreu após um acidente registrado na MT-251, a estrada que liga Chapada dos Guimarães a Cuiabá, nas proximidades da Casa do Mel, nesta segunda-feira. Conforme informações divulgadas pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Benedito, que pilotava uma moto, e o motorista do veículo Tucson envolvido no acidente, se deslocavam no sentido Chapada dos Guimarães, Cuiabá. A moto seguia na frente do carro e, em determinado momento, parou no acostamento. No instante em que o motorista da Tucson ia ultrapassar a motocicleta, Benedito arrancou para o centro da pista para tentar acessar a entrada de uma chácara, localizada na margem esquerda da MT-251. Foi neste momento que o carro colidiu na lateral da moto, causando a morte de Benedito. Este é o segundo acidente registrado na estrada em menos de uma semana. Na última sexta-feira, quatro pessoas morreram após uma colisão que envolveu três veículos na MT-251. Neste episódio, perderam a vida Josimar Chagas de Lima, de 21 anos, Marcon Douglas da Conceição Adorno, de 20 anos, Luiz Henrique da Silva, do Santos Nicanor, de 15 anos, e Bruno Lopes, de Assunção, de 16 anos. Michele Figueiredo, para o Boletim 90 Segundos.